E aí galera, beleza? Eu tô aqui hoje com mais um vídeo de Green Soul E hoje eu vou tá indo lá na Dungeon, que é um lugar que eu desbloqueei aí Que eu fui lá num evento, onde tinha uns baús lá que você ia pegando, tava cheio de loot Eu consegui várias armas, vários recursos novos aí Eu coloquei eles dentro desse baú, tive que fazer mais baú E aí foi, eu achei um pergaminho lá E aí eu abri ele e mostrou lá que eu tinha desbloqueado um novo local no mapa E eu fui lá ver um hotel de Dungeon Eu ainda não fui lá, então nem sei o que que tem lá Eu só vou tá guardando os trens aqui que eu peguei E vou tá pegando as armas, indo pra lá pra gente ver como é que é lá E os baús tá tudo lotado agora Então eu vou precisar tá fazer mais um Consegui vários recursos aqui também que eu nem sei pra que que serve Vamos ir descobrindo aí ao longo do jogo O ruim é que esses baús aqui cabem muito pouca coisa Mas... Mas já tá de bom tamanho né Pelo menos dá pra guardar um pouco de coisa aqui dentro deles Vou fazer mais um Que aí vai ficar melhor de guardar os trens aqui Que aí eu vou poder ir comendo as coisas lá pra Dungeon Que eu não sei se vai ter inimigo lá né Se eu morrer e não vai ter tanto mal Vou guardar um pouco de coisa aqui também Esse carinha aqui que ele tem muito espaço Vou levar esse aqui que eu acho que esse aqui dá vida né Só vou pegar uma arma melhor do que essa daqui E vamos pra lá agora Essa espada aqui é boa Vou levar esse outro aqui também, nunca se sabe né Pronto, tá aqui ó Esse local aqui que eu desbloqueei A Dungeon Parece que tem muito loot nela Então bora lá e ver O que que vai ter lá esperando a gente né Espero que não tenha um Uma coisa muito difícil Já tem uns loot ali Mas parece que tem bastante zumbi aqui Então parece que o trem vai ser meio difícil Mas esses loot eu acho que vai ser muito bom Só aqueles carinha fraco também né Não é muito difícil de matar Vamos pegar aqui o primeiro Eita, o cara vindo Opa, já consegui mais arma Muito bom aí Vai ajudar a matar mais eles né Porque aqui esse pouco de arma que eu trouxe Não sei se vai dar não Esse aqui eu já peguei Já Vamos pegar esse daqui Os droppos só acorda aqui Os droppos só acorda aqui Os droppos é mais e só acorda Então bora ver o que que tem nesse outro baú aqui Espero que seja coisa boa Tá sendo muito bom aqui Já consegui um pedaço de armadura Um sapato Esse aí não foi muito bom Igual o primeiro Mas já tá bom Então bora desse aqui Que aqui tem mais baú O que que é isso aqui? Parece que eu preciso de alguma ferramenta aqui Eu preciso de uma picareta Pra abrir esse negócio aqui Eu vou tá fazendo aqui né Eu quero ver o que tem dentro desse trenzinho aí Não dá pra passar por aqui Mas tem os dois caras ali Eu acho um Na hora que eu matar um O outro vai me ver Mas não tem nada não Sabia? Eu acho que eu não vou ter espaço pra levar tudo pra minha casa não Vou ter que ir lá Guardar uns trens e voltar aqui de novo Porque tá tratando muita coisa Esse aqui já não vai dar pra me pegar Esse aqui já desocupro um pouco de espaço Acho que eu já abri todos os baús desse local Tem mais um zumbi ali Tem uma portinha ali Eu acho que é uma porta O cara tem lá Ver o que que tem nessa porta Eu acho que eu já vi Beleza Tá aqui Tem esse lugar aqui É uma entrada Tem parece que um túnel aqui Só que precisa de uma chave Não tem essa chave? Nossa Podia dar pra entrar aqui Parece que aqui não tem nenhum recurso pra não tá pegando Então eu vou tá indo lá na base E vou tá voltando aqui Pronto galera Já fui lá Voltei Deixei os recursos que eu tinha conseguido lá Cruço bastante picareta aqui Então bora tá abrindo aqueles trens lá do chão Aqueles tipo umas covas Que eu não sei o que que é Bora ver o que que tem dentro deles Aqui um aqui Espero que esteja coisa boa aqui dentro Nossa Ele não é um baú Tinha certeza que isso era um baú Ele é uma rocha Você quebra ele e ganha pedra Nossa Enganou aqui o negócio Tinha certeza que isso aqui ia me dar algum recurso Algum item Queria achar Era onde você acha essa chave aqui Dessa porta Pra tá entrando aqui dentro Deixa eu só dar uma verificada aqui No que mais que eu deixei aqui pra trás E aí eu já vou tá voltando lá pra base Já deu pra pegar todos os loot que tinha aqui E como eu não tenho a chave Não compensa eu ficar gastando itens aqui Coletando esses trenzinhos aí do chão Então galera Por hoje esse vai ser o vídeo Então se gostou aí Já deixa o seu like Se inscreve E até o próximo vídeo Coletivo Tchau 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 Tchau